Bem-vindos, nerdinhos detudos aqui, quem fala é o Ogro e hoje nós vamos analisar as jogadas do 9next, jogador profissional que está fazendo muito sucesso no Call of Duty Warzone. Ele é vice-campeão do mundo por duas vezes jogando Battlefield e também campeão brasileiro de Rainbow Six, mas tem se destacado demais no jogo, nenhum gringo chega aos pés desse malucão. Se vocês não passaram na live dele ainda, twitch.tv barra 9next, vamos dar uma olhada aqui no que ele traz pra gente. De começo, é muito prazer em saber que o Nino, como os íntimos chamam ele, é de BH, é meu conterrâneo, e que ele usa também o filtro da NVIDIA pra destacar melhor as imagens, você pode ver como o monitor dele, não é o monitor, como a captura dele, a captura do jogo dele é toda colorida. Então, aquela dica que eu dei no outro vídeo vale. Vamos lá. Bom, o vídeo está um pouquinho baixo. Essa play aqui foi uma das jogadas mais interessantes que eu vi o 9ne fazendo, jogando com o AXT e com o Technoge. Primeiro, equipamentos. Ele está de granada concursiva, que é, sem dúvida nenhuma, o equipamento mais forte para um X1. Dá pra ver no clube. Ele joga com C4, né? E aí ele tenta ficar com duas cargas de C4 o tempo inteiro. Ele joga com a Kimbo de 357 com o Snake Shot. Vocês tinham dúvida aí sobre o Snake Shot? É uma ótima opção pra super curto alcance. E ele joga com a nossa querida MB7, com o loadout que eu apresentei no canal. Pinto estendido, sem coronha, com o cano longo e silenciador. Vamos notar aqui, dá pra perceber muito que o 9ne faz essa movimentação. Ele corre, desliza e puxa a mira. Corre, desliza e puxa a mira. Dá pra perceber no C4 que quando você desliza, a sua mira abre. E a puxada de mira dele já diminui um pouco. Eu não sei se é mania ou se é por conta dessa mecânica de você estar deslizando e puxando a mira, a sua mira volta a ficar fechadinha no meio, pronto para um possível combate. Aqui ele de longe tenta finalizar um cara de MB7. Isso aqui é desafiador, dá pra perceber que a velocidade das balas não é satisfatória. É uma submetralhadora. Se fosse um rifle de assalto ele ia acertar muito mais fácil. Mas, uma das coisas para as quais eu queria chamar a atenção aqui, ele se movimenta muito. Ele se movimenta muito. Nossa, tomou. Prestem atenção na movimentação dele. E para isso é muito importante velocidade de movimento. E aí eu falo disso nos loadouts de submetralhadora. Velocidade de movimento. Velocidade de movimento ao mirar. Tem muita gente que joga a velocidade de movimento fora, colocando empunhadora de comando, empunhadora de mercenário na sua submetralhadora. E aí isso te dificulta durante o jogo. Porque, cara, submetralhadora é rush, é velocidade, é correr do gás o tempo inteiro. O posicionamento deles é preocupante, né? Nesse jogo não é tão legal jogar de costas para o gás assim. Em diversas vezes você tem a chance de tomar um checkmate. Se você estiver com um obstáculo de pedras, por exemplo, que fecham o seu caminho. Aqui eles estão procurando o adversário. Essas pedras são escorregadinhas, é difícil de passar. Você tem que dar uma volta que às vezes não é óbvia. Vejam uma parada. O Nino joga com uma sensibilidade relativamente alta. Ele vira o mouse nem tanto para que a tela dele vire muito, vire rápido. Geralmente os profissionais jogam com a sensibilidade um pouquinho mais alta do que o normal. Mas isso exige um controle absurdo quando ele precisa da precisão na mira. Vocês viram ali, dele puxando a MP7 e abatendo o cara de longe. Vamos pegar essa negativa. A tela dele vira rara. Mas quando ele precisa de travar a mira no adversário, a MP7 dele gruda. Mas gruda fácil. Então é aquela coisa, a sensibilidade baixa minimiza os seus erros. Agora quando você tem uma precisão boa, quando você tem uma mecânica boa. E você aumenta essa sensibilidade e consegue permanecer on target. Aí você é realmente o bichão. Quem falou que o Nine Next é muito acima da média, não fui eu. Foi o Zigueira, ex-jogador de Rainbow Six, campeão da Pro League. O cara virou e falou, velho, o Nino está um degrau acima de todos os gringos, por exemplo. Aqui eles estão fazendo um contorno interessante em direção ao loadout. E fazendo o trabalho para o negativo. Vejam como eles esportam. Acertou o stun. C4. A gente já falou de C4 e de explosivos no vídeo. Tanto que eles são fortes. A gente vai ver que o Nino recarrega essas duas cargas de C4. Ele puxa esses dois C4 de novo. Então aqui, há cinco minutos do final. Ele gasta os dois C4. Ele vai puxar esse C4 de novo. Deu uma entrada ali no gás, procurando alguma coisa. Cortando caminho. Vejam essas balas aqui. Precisa acertar, precisa acertar. Isso aqui é interessante. Ele vai puxar Snake Shot para finalizar um alvo. Está trocando de MP7, não acertou nada. Não acertou nada, velho. Está só marcando. Cai, 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 cai. Uma coisa importante é... As pistolas... As pistolas, não. O Revolver 357 e a MP7 usam o mesmo tipo de munição. Olha só. Esse foi um tiro de longo alcance. Ele devia ter ali 10, 12 metros. Isso é difícil de fazer. Conforme os nossos testes... Pera, pera. Você troca a base de CMG, pelo amor de Deus. Conforme os nossos testes, a Snake Shot perde muita eficiência a essa distância. Além do espalhamento dela começar a funcionar ali de uma maneira meio bizarra. Como se fosse realmente uma 12. Então ele pegou um adversário ou que estava muito baleado. Ou ele acertou os tiros muito bem. Os dois, né? Na verdade. Não, aquele é bom. Aquele é bom. Por esse cara, aquele é bom. Então veja como ele está usando só um tipo de bala. Ele ficou sem bala de SMG ali. Estava triste o negócio. Geralmente o jogador quer alternar o tipo de munição. Você quer usar uma SMG com rocket, com sniper, com rifle de assalto. Para você ter um pouco mais de versatilidade. O Nino está usando só balas de calibre curto. E é isso aí. Aqui eles estão os 3 contra 6. Então não tem mais um squad só. E aí presta atenção nessa última jogada aí. Porque eu vi esse clipe umas duas vezes já. Mas eu praticamente não enxerguei os adversários. As a qualidade não está muito boa. Porque é um clipe retirado da live. Mas eu praticamente não enxerguei os adversários. O cara é bravo demais no meio da floresta. Nas árvores. Jogando o C4 para todo lado. Ele já está com as duas cargas de C4. De volta. E agora um dos melhores clãs que eu já vi. Já vi na minha vida. Ok. Escaralhão. Agora tem 2 no meio das árvores. Mas eles têm a iniciativa. Eles já abrem o Nino. Já tomam a bala. Já perdem todo o colete praticamente. Deitaram o Tecnois. Deitaram o AXT. Ele está sozinho contra dois. Você viu no morro, né? Sim, sim. Eu não estou vendo nada. Tá, um comeu, um comeu esse da frente. Ok. Mandou um stun. Beleza. Abriu. Nossa, tomou muito no segundo. Meio life. Cinquentinha de vida aí. Olha isso, velho. Aí, a estãzinha. Aí, a estãzinha salvadora. Isso é 4. Já tá. Só que tem self-haze ainda. Não, tá vivo. Tá vivo. Ninguém que tá vivo lá. Acho que foi o primeiro que ele matou. Que deu self-haze. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vai de todo, velho. Vai se fuder nesse caralho. Mano, eu deixei de fazer isso. É isso, cara. Na moral, na moral, na moral. Cara é bom. Cara é bom. Cara é bom. Cara é moça. Moça. Então, é... Eu espero que vocês gostem desse modo de estudar o jogo dos profissionais. Eu sou comentarista de esporte. Já tem 3 anos eu trabalho com a Blizzard em Hearthstone. Sou comentarista de Hearthstone. Não sei se vocês conhecem o meu trampo. Mas eu gosto de assistir as jogadas. Eu gosto de entender o que o profissional tá fazendo mecanicamente. Enfim. Em todos os aspectos do jogo. Então, a gente viu aqui a utilização dos equipamentos. Tanto o letal quanto o tático. Nós vimos aqui a semelhança entre a munição que ele tá usando nas duas armas. Nós vimos a utilização da MP7. Da Snake Shot. Nós vimos a utilização brilhante das granadas de concussão. O C4 on point. Tanto pra derrubar quanto pra finalizar. E, brother. O game sense do cara, né, velho. A utilização da granada de concussão. Ao invés de, por exemplo, um sensor de batimento cardíaco. Indica que o profissional, ele simplesmente, ele sabe o tempo inteiro onde o adversário tá. E raramente ele vai tomar uma coxinha, né. Ou ele tem habilidade pra pegar um cover igual nessa floresta aqui. E evitar uma troca desvantajosa. Vamos ver essa jogada de novo. Porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi nesse jogo. Ele acaba derrubando o primeiro. Derrubando o primeiro. O Tecnócio caiu. E agora ele tem dois ali. O primeiro que ele derruba acaba se ressuscitando, né. O AXT caiu agora. Os caras eram bons de bala. Os caras eram bons de tiro. Vocês viram que o... Que o Nino fica com 50 de vida ali. Logo no começo da trocação. É. Então a importância do spot. Né, de spotar. É muito frustrante jogar em time com quem fala assim. Ali, 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 ali. Ouviu o inimigo. Tem aqui comigo. Aqui, onde? O Marco. O Nino marcou lá, ó. O AXT, na verdade, marcou lá. Ele fala, ó. Tem no azul. Tem no azul. Né. Olha a velocidade de movimentação. C4zinho, God. C4zinho, Deus. Aguardando a regeneração. C4 quebrou o colete. Derrubou. Gênio. 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 Deixe o seu like. Deixe o seu like. Isso aqui me deixa emocionado, velho. Meu coração tá batendo rápido, gente. Até ficou fegante. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Diz aí nos comentários se você gostou desse tipo de análise. Se você quer ver mais. Um beijo do Ogro. Até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti